Olá amigos investidores sejam muito bem-vindos ao BPM responde aqui é um vídeo rápido respondendo algumas perguntas lá do Instagram tá bom então olha só claro não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito tá bom eu tenho pergunta que é uma coisa aqui muito interessante já que a gente tá na época do da declaração depois de renda né que foi o seguinte ó carnê leão para dividendos do exterior só se não tiver retido na fonte ou seja o carnê leão na verdade é para gente lançar exatamente é um ganho de no caso de dividendos mais um aluguel que a gente tem né e você vai preencher o carnê leão para poder pagar o dar para poder pagar o imposto sobre esse dinheiro então você sempre vai ter que preencher o carnê leão para poder pagar o imposto como os dividendos nos Estados Unidos já tem a retenção de 30 porcento do imposto então você pode ou lançar no carnê leão todos os meses e depois transportar para a declaração anual ou então você pode fazer tudo na declaração anual de uma vez tá bom então no caso dos dividendos se forem dos Estados Unidos você pode fazer mês a mês depois transporta ou pode fazer já direto na declaração tá é não precisa pagar nada porque já fica 30 porcento agora se você tem ativo em algum outro lugar que não retenha o imposto não tem o acordo do Brasil com o país então você vai ter que fazer o carnê leão e pagar o imposto e aí lá no carnê leão vai gerar o dar tá bom então é fiquem bem atentos quanto a isso aí é segunda pergunta aqui então eu tenho uma conta no bs2 com saldo em dólar enviar dinheiro para Avenue por ela não é melhor do que transferwise ou na verdade pessoal eu ainda utilizo a remessa online tá então se você também utiliza quiser dar uma preferência aqui para o canal é só utilizar o voucher investir no exterior eu utilizo a remessa online também porque ainda é o mais rápido mais confiável e ele já faz todo o registro inclusive no Banco Central tá então existem outros meios aí de envio o próprio banco transferwise que agora virou só o wise né então assim tem várias maneiras de enviar você se você quiser só um preço menor spread ou a menor taxa faz a pesquisa aí em vários várias casas de remessa e banco o que tiver mais barato você envia se você quiser algo que a gente já testou que seja mais seguro é quando você puxar o registrato do Banco Central já esteja tudo cadastrado lá direto pela Avenue faz isso ou então a própria remessa online também já faz tudo isso e o banco obviamente não é todos os grandes bancos Banco do Brasil e os demais também já fazem todo esse registro tá bom então é pode ser pelo bs-2 pode ser pela transferwise fique só atento o que você prefere eu prefiro segurança rapidez e que já seja tudo registrado no Banco Central então utilizo a remessa online tá bom a terceira pergunta qual o percentual da carteira no exterior você acha saudável essa pergunta é muito interessante é eu comecei obviamente a investir no Brasil depois eu comecei a investir no exterior como eu já tinha uma boa carteira no Brasil eu comecei a focar mais no exterior só que os meus aporte no exterior juntamente a gente com a alta do dólar que eu tenho dólar lá fora desde três reais fez a minha carteira já passar de 60% em relação à carteira no Brasil então eu tô muito confortável com isso né tem gente que de vez em quando pergunta a gente vai ficar investindo no Brasil e a gente tá vendo aí toda essa desvalorização inflação eu vou deixar a minha carteira 100% exterior é uma opção você também pode fazer então na verdade a resposta é aquilo que te deixa confortável tá bom se você acha que você tem que ter meio a meio então faz essa essa divisão aí vai colocando tenho em mente que no longo prazo o dólar vai subir né a história da mostra tudo aí a não ser que você acredite que a gente vai virar aí um um país de primeiro mundo europeu até mesmo acompanhar os Estados Unidos e vai ficar nessa paridade aí o que não vai acontecer né então se você tá bem tranquilo com um percentual no exterior então essa é a pessoa esse é o percentual que eu recomendo para você tá bom lembrando que você pode ter os investimentos no exterior e vender ativos até o limite de 35 mil reais no mês e você não vai pagar imposto e você pode trazer o dinheiro de volta para o Brasil tá bom o outro aqui não é bem uma pergunta é sua planilha do site é ótima vai me ajudar muito então fico muito contente que a planilha tá sendo útil para vocês eu coloquei vários links pela internet né e alguns posts vídeo para baixar a planilha alguns deles não estão funcionando e eu vou rever mas se você clicar por ventura num desse que não esteja funcionando me manda um e-mail que eu te mando a planilha tá bom por último investir em prata física está muito longe da a realidade do brasileiro olha você tem que buscar quem vai te vender essa prata física o ouro eu lembro que a par metal você pode comprar o ouro físico a barrinha pela par metal mas é um negócio assim para gente é um pouco difícil né imagina você tem que armazenar o ouro de verdade em casa né ou a própria energia prata que não é tão cara igual ouro mas enfim são ativos de valor que a gente tá guardando em casa tá bom então dá uma olhadinha na par metal não tenho certeza não olhei antes de fazer o vídeo aqui tá bom mas são poucas as maneiras da gente comprar o metal pegar ele fisicamente e levar para dentro da casa tá bom bom então por agora é isso aqui né e se você tiver mais pergunta caixinha de pergunta lá do instagram e eu vou selecionar algumas delas para responder aqui em vídeo e outras eu já respondo por lá mesmo forte abraço a todos e até o próximo vídeo e aí